Bom pessoal, esse vídeo para quem quer saber como fazer o Pix, Copia e Cola no PagSeguro, eu vou mostrar aqui o passo a passo. É simples e rápido, mas para você fazer o Pix, Copia e Cola você precisa ter necessariamente um código, ou seja, a pessoa para quem você vai enviar o pagamento tem que ter enviado para você um código mais ou menos como esse aqui, tá? E eu estou cobrindo as minhas informações, é claro, mas você tem que receber um código para você poder colar aqui no aplicativo do PagSeguro para você poder fazer o envio, tá? Fazer o Pix, Copia e Cola. Então, você já tem um código, já copiou o código? Então agora a gente vai fazer o envio através do Pix, Copia e Cola. Pronto pessoal, vamos lá enviar o dinheiro, para isso a gente vai começar clicando aqui em Pix, QR Code, você vai clicar. Como a gente está querendo pagar com o Pix, Copia e Cola, ou seja, fazer o Pix, Copia e Cola, a gente vai clicar nessa terceira opção aqui, pagar com o Pix, Copia e Cola, clica. Observe que como eu já tenho uma chave copiada aqui, automaticamente já pergunta aqui o aplicativo se eu quero inserir essa chave, se eu clicar aqui em inserir, automaticamente vai vir aqui para esse espaço. Eu não vou fazer isso, porque você pode não estar com a chave assim, o aplicativo de vocês pode não mostrar dessa forma, então eu vou fazer o seguinte, para você colar o código aqui, você vai pressionar com o dedo nesse espaço, pressiona com o dedo nesse espaço, solta, vai aparecer a palavra colar, e aí você clica em colar, o código vai ser colado na verdade. Então agora você clica em continuar, observe que o aplicativo vai buscar quem tem esse código vinculado a um QR Code, porque o código está vinculado a um QR Code, você vai ver o nome da pessoa, o banco ao qual você vai estar enviando o pagamento, você também consegue ver a chave Pix da pessoa completa, nesse caso aqui está vinculado a um e-mail, eu estou fazendo o pagamento para uma conta do Nubank, que é minha, tá? Aqui agora vocês podem decidir se a pessoa vai receber automaticamente esse pagamento, se você quer agendar, se você quiser agendar é só clicar aqui, abre o calendário, você escolhe uma outra data, por exemplo, dia 9, ela vai receber o valor, é 6 reais no dia 9, clique em ok, e nesse caso aqui ficou agendado, tá? Para o dia 9. Ah, não quer agendar? Você arrependeu? Clique em agendar de novo e seleciona o dia, a data que você está hoje, que nesse caso é dia 6, seleciona, ok, pronto, deixou aqui, aqui ela vai receber de forma automática, vou descer um pouquinho aqui a página, e descendo a página você vai ver a opção confirmar pagamento, você clica aqui em confirmar pagamento, validando, é muito rápido, é simples e rápido. E pronto, pessoal, pagamento Pix realizado com sucesso, acabamos de fazer um Pix aqui com copia e cola, não pague seguro, essa é a forma, você pode fazer o pagamento para qualquer banco, a pessoa enviou o código, você faz dessa forma, cola o código e a pessoa vai receber lá em tempo real. Aqui tem um comprovante, se você quiser ver, até mesmo para você enviar para alguém, tá? Então é isso aí, espero ter ajudado, se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.